Empresário, é você? Pisqueiro! Olha, tô alto pra desculpa Quero ter prioridade Quero amor e ter Não aceito a verdade Vou te excluir Se não se decidir Vai, entregue a praia aí Fala na minha cara Que não gostar do balanço Aquele negócio a gente faz em todo tempo Vem cá Pra gente se amar Olhar no palácio da rede Só pegando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede bem Fazer amor é fácil Quero viver e sentir bem No palácio da rede Só pegando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tô perto de pé Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimentos aí pra ser Certo de regalão, seu menino? Olha, tô alto pra desculpa Quero ter prioridade Quero amor e ter Não aceito a verdade Vou te excluir Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele e pra mim Fala na minha cara Que não gostar do balanço Aquele negócio a gente faz em todo tempo Sem cara Pra gente se amar Olha no palácio da rede Só pegando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Olha no palácio da rede Só pegando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver tudo esse sentimentos A culpa é do homem Para o montanhazinho Para o édito, rapaz Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Aê, meu Quero Tô entendendo nada A maladona Ficou Ela ficou apaixonada Ela chorou na bota Bota Botadinha Saliente Chorou na bota Bota Botadinha Saliente Eu botei de lado Botei atrás e na frente Mas que botada louca Que botada diferente Botadinha Saliente Chorou na bota Bota Botadinha Saliente Eu botei de lado Botei atrás e na frente Mas que botada louca Que botada diferente Dorme Chama Interimona Para o bota Dorme Dorme Deus Saliente Mamedou Splatire Splatire Bom Dorme Vamos dar uma chadinha Um Por Dorme Mamedou Mamedou Planitou Glatire Glatire Bom Olha Mandou na minha cama Com uma rádio bandido Mandou a ideia Cuidado Não se apaixone, falou que era treinada Só se ouvi uma vez O que ia acontecer que ela tá querendo replay Estou, tô entendendo nada A malvandona ficou, ela ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinha, saliê Chorou na bota, bota, botadinha, saliê Eu voltei de lado, voltei atrás e na frente Que botada louca, que botada de barriga Ela chorou na bota, bota, botadinha, saliê Chorou na bota, bota, botadinha, saliê Eu voltei de lado, voltei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada de barriga Alô, parceiro Estevam, rapaz Turmino, toque, dança com a gente aí Tchau, tchau Tchau, tchau